Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui nesse vídeo Eu vou te ensinar como vocês podem ver as suas senhas salvas Aqui no seu Redmi 9C Vamos lá Pessoal, primeiramente você vai procurar, tá? Acessando aqui o seu Google, tá? Vamos procurar aqui pelo Google Após você acessar o Google Você vai pegar, vir aqui na área de pesquisa E vai procurar pela opção que fala sobre Gerenciador de senhas Você vai clicar, certo? Você pode pesquisar por gerenciador de senhas E vai clicar nessa opçãozinha aqui Clicando aqui você vai ser levado Para a função Go Conta, né? E vai ser levado diretamente para Gerenciamento de senhas Que vocês podem ver todas as suas senhas Você pode clicar nas suas senhas, certo? Você clicando nelas Você pode fazer o processo de alteração Ou a sua chave de acesso Para confirmar que é você mesmo Vai só pedir a sua senha A gente pode clicar em continuar No caso pediu aqui a impressão de tal Mas aqui embaixo tem como usar o PIN Aí a gente pode estar utilizando o nosso PIN Clicar aqui em avançar E pronto A gente pode estar vendo O nome da conta E a gente pode estar vendo a senha, tá? A gente pode adicionar até uma observação Pode digitar caso a gente queira E pode estar fazendo o processo Para estar excluindo Tá? Então dessa forma você faz o processo Eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo, pessoal Valeu e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau